Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso em inglês fácil. Hoje nós vamos aprender sobre os pronomes pessoais arcaicos ou antigos, que são eles, thou, i e i. Esses dois pronomes significam tu e vós. Thou significa tu. E i significa vós. Então cai por terra aquela ideia de que you significa você, vocês, vós e tu. Não! E you significa você ou vocês. Thou e i geralmente são encontrados em literatura antiga ou arcaica do inglês. Um exemplo, a bíblia. Na bíblia é comum você encontrar thou e i com os significados de tu e vós. Exemplo, how great thou art? Quão grande és tu? Ou you should be wiser. Vós devereis ser sábios. O interessante que thou, que significa tu, quando está do lado de um verbo, ele modifica a forma do verbo. Um exemplo, se no inglês arcaico quisermos dizer, tu tens, pensaríamos. Muito fácil, vou escrever thou hast. Porém, não é assim. Escreveríamos thou hast, adicionando as letras s e t no final dessa palavra. Outro exemplo, o verbo did, como auxiliar ou como o verbo fazer mesmo, caso queiramos dizer, tu fazes. Viu? Acrescentamos o s e o t no final. Assim ocorre também com o verbo to be. Se quisermos falar, tu és, poderíamos falar. Thou art, acrescentando o t no final do verbo are. Viu? Muito fácil, não é? Mas lembrando, numa conversa, as pessoas que falam inglês não utilizam mais nem ii e nem thou. Por isso, fique calmo. Essa aula é somente para curiosidades. Caso você não vá ler a bíblia, você não irá precisar desses pronomes arcaicos. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula e muito obrigado.